Compadre, o que o senhor sabe é que nós lamentamos muito isso tudo que está acontecendo, viu? E o compadre não se entristeça. A Belinha vai ver, o passar do tempo que é para o bem dela. E pô, está certo uma coisa, viu, comadre? Isso está doendo mais em mim do que nela. Não, isso nós sabemos, compadre. Nós sabemos bem disso, viu? Vocês me dão licença que eu vou dormir. Procura descansar bem, viu? Obrigado, boa noite. Também vou me deitar. Boa noite com o senhor também. Vai, vai, você vai. Bebe. Essa história está digna de Shakespeare, primo. Shakespeare o quê? Shakespeare, um grande dramaturgo inglês que escreveu o Romeu e Julieta. Essa história do Neck e da Belinha está parecida com a dele. Sei. Romeu e Julieta é uma história imortal, primo. Onde Shakespeare relata o amor entre dois jovens. Filhos de famílias rivais que vivem duelando entre si. Sei. Tomara que o amor da Belinha e do Neck não termine como o deles. Por quê, primo? Ora, como por quê, primo? Os dois, Romeu e Julieta, não podendo ser felizes juntos, acabaram morrendo abraçados. Ela com uma daga no peito e ele envenenado. O amor que a vida separou, a morte uniu. Ora, isso não passa de conversa, fiada. E vamos dormir, que amanhã não tem que levantar a senha. Que assunto é esse? Ai. O que a pessoa está sentindo, dona Mirenciona? Fala, pelo amor de Deus. Maria Nossa Senhora. O que a gente faz, Maria? Manda o Nascar chamar a dona generosa, Ritinha. Corre. Alguma coisa não está certa, Maria. Ainda não está no tempo. Ai, cara, ela está no Nascar. Ai, minha irmã, sorte o bom parto. Protege ela. Essa criança não pode nascer agora. Ainda não está no tempo. Não era o amor do Senhor viajar agora. Ai, minha irmã, nossa. Ai, minha irmã, nossa. Já vai. O que será essa hora? Quem é? Eu. Eu quem? O Nascarço. O que está acontecendo, Nascarço? Aqui, espia. Dona Mirenciona. Ela não está boa. E a Maria está chamando a senhora lá, dona generosa. Minha Nossa Senhora do Comparo, protege ela. Protege ela. Maria! Até parece castigo. Meu Deus, meu Deus. Parece castigo, coroneta. Maria! Maria! Senhora! Ai, cadê a comadre, Maria? Já deve estar chegando, Maria. A senhora vai ser a carne. Essa criança não pode nascer. Não. Não pode nascer. O que foi, comadre? A criança, comadre. Eu estou perdendo a criança. Maria, pegue a água quente com pano para mim. Eu já peguei, tá tudo aí? Será que não era o caos de eu ir até a Vila da Mata e chamar o doutor Teles? Acho que era o caos, sim. É, viu, Domé? O Adrien está perdendo muito sangue. Sua mãe está achando melhor você ir lá no médico. Eu já estava indo. Vai ou vou com ele? Não, não. Você fica, Anastácia. No caso da gente precisar ir chamar o padinho lá em Pau Daí. Tá certo, tá certo. O que foi que aconteceu, Maria? A dona é mereciana. Bí. Ela está perdendo a criança. Ai, te acho. Ela está perdendo a criança.